...fila pra gente não perder tanto tempo e não ficar tão cansativo pra ele. Tudo bem? Todo mundo fechou? Vamos começar? Vamos lá. Então a gente começou o Planeta de Leitores em São Luís há dois meses. É muito ruim pra esse personagem que a gente já gosta, que a gente acompanhou e tal. Só que daí se a gente parar pra pensar, o personagem que é o bonzinho, que a gente gostou dele, ele fez basicamente essa mesma coisa, entendeu? Ninguém tem que entender. Então assim, basicamente, esses dois personagens que eu tô citando aqui, eles fizeram uma mesma ação. Só que, sabe, a gente consegue enxergar isso, que as pessoas têm atitudes que talvez não sejam tão legais com os outros, mas, sabe, não tem ninguém que é 100% ruim, ninguém que é 100% bom na vida, então eu quis também passar isso pro livro. Pro livro, eu já quis trazer muito mais discussões, até porque no vídeo é mais difícil, né, que é um tempo menor. Mas, é isso aí. Eu espero que eu tenha conseguido fazer isso e... Minha amiga Bruna foi da mãe na questão sobre a tecnologia. Foi quando eu comecei a ler, foi os primeiros vídeos que eu olhei, foi esse. E não tem como a gente não ver, né, a relação ali, de mãe e filho, quanto a tecnologia. E também tem que mostrar esse vídeo pra mãe, gente. Toda mãe tem que assistir isso, pelo amor de Deus. E quando eu li, porque esse livro, ele me tocou um pouco porque eu sou mãe adolescente, eu fui, né, ainda sou. Então, muita coisa que eu vi, relacionamento entre mães, principalmente, a que eu mais me identifiquei foi a Lisa, no caso. Porque a relação dela foi bem... Assim, quando a mãe descobriu, né, não foi tão... não foi aceito. Foi uma coisa... não foi muito aberto, mas não foi bom. Ela foi verificar o formulário... Maranhão, 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 Maranhão. E era uma pessoa que voltou todas as vezes. E eu fiquei sabendo que foi Bruna. Então, obrigado, Bruna. Todo mundo. Muito obrigado pelo carinho. De nada. Sobre reality show, eu... Quando eu pensei em história do livro, já faz uns dois anos, assim, mais ou menos, eu conheci esse reality show, mas eu nunca tinha assistido, assim, com frequência. E eu fiquei até com medo de assistir e, tipo, copiar alguma situação, porque eu não cheguei a acompanhar ele. Sobre a azeitona, tal qual você já fez ao variar livros no canal Minha Estante. Como que é estar do outro lado? Então, ver o livro na estante é muito legal. Eu acho que eu não... Eu não sei, assim, o Bruno lá que começou a fazer vídeo e eu nunca imaginaria que um dia... Eu sempre comecei a escrever a história de vários livros, assim, eu tenho vários livros que eu comecei, mas eu nunca sigo muito adiante. Então, eu sempre quis publicar um livro. Mas, eu não imaginei que eu realmente fosse publicar um livro algum dia. Então, hoje, meus amigos mandam fotos, assim, na livraria. Eu recebo também no Twitter todo dia de gente que comprou. Então, eu fico muito feliz. E o livro, ele foi todo escrito antes de ninguém ver. Eu escrevi, né? Então, eu escrevi o livro primeiro. Mas, eu não escrevi, fui mandando pra alguém. Eu não escrevi, pedi a opinião de algum amigo. Eu escrevi o livro inteiro, revisei ele pela primeira vez e mandei pra editora. Daí, a editora, que foi a Raquel, que editou meu livro, Ela leu o livro e depois foi a pessoa que fez a capa, que é a Elisa Von Randall. E, só que, foi isso, sabe? Não teve ninguém de fora que leu o livro pra dizer a opinião pra mim. Então, foram, nesse processo de revisar o livro e tal, até a publicação, foram momentos de muita tensão pra mim, porque eu não sabia o que as pessoas iam achar do livro. Da diagramação. Daí, a gente feriu os Paranauê ali. Não, o livro do Caio nunca entrou. Mas, não, então, o livro, ele continuou do jeito que tava desde o início. Mas, quando a gente terminou o livro, a Raquel, que é minha editora, ela falou, Então, o livro vai ficar com umas 400 páginas, vamos tentar tirar alguma coisa pra deixar o livro menor. Daí, a gente fez todo esse processo de edição, ela marcou coisas pra tirar e tal. Eu tirei algumas coisas, editei. Daí, no final desse processo, o livro tava com 5 páginas a mais. Daí, não deu certo, entendeu? Deu mil palavras a mais, dá umas 5 páginas. Então, esse foi um dos negócios aí que... Curiosos sobre a edição do livro. Eu demorei 6 meses, mais ou menos, pra escrever o livro. Nos últimos meses, foi bem intenso, inclusive. Eu tava terminando de escrever, daí a gente começou a revisão, que era a única coisa que eu fazia da minha vida. Eu acordava e começava a escrever o livro, daí depois eu terminava e dormia e acordava e começava a escrever de novo. Que a gente queria lançar na Bienal de Minas, então... E é bom ter uma data, um deadline, assim, porque senão o livro nunca termina, sabe? A gente sempre quer mudar alguma coisa. E, por exemplo, se eu estivesse fazendo o livro até hoje, ele estaria completamente diferente, entendeu? Mas o livro é o que ele é, porque foi parado em algum momento. E, com certeza, deve ser assim com todo mundo, né? Então, foi isso. Depois do processo de revisão, a gente fez... Eu relio o livro umas 4, 5 vezes no processo de revisão. E ele já estava vendo as minhas embrarias. Azeitona é um livro maravilhoso. É um livro que é divertido. Eu tentei colocar no final de cada episódio, de cada... Eu estou ainda pensando como uma série. De cada capítulo, um cliffhanger. Quem sabe o que é cliffhanger? Duas pessoas. É um... É um final... É usado tanto em... Um filme, não sei. Mas é usado em séries, é usado em novela, é usado em livros. Pra terminar... Cliffhanger, eu acho que é tipo penhasco a tradução. Ele é usado pra pessoa, tipo, chegar lá e imaginar o que vai acontecer depois, entendeu? Então, tipo assim, a pessoa sofre um acidente e daí o capítulo acaba. Sabe? Então, eu tentei usar isso. Eu estou, sabe, participando desse clube do livro maravilhoso. E dos encontros e dos bate-papos. Estou com muita vontade de voltar a falar sobre isso na internet. Porque eu ouço muita gente falando que começou a ler mais, a gostar de ler, porque acompanhava o canal. Então, isso me deixa muito feliz. Eu quero voltar. E eu estou planejando. Já comecei a planejar como que eu vou fazer isso. Mas eu quero voltar pra um instante também. Quando tudo parece como nos filmes, sim, você sangra, apenas vai saber que está vivo. Eu peguei essa partezinha da música e coloquei no final do livro, que eu acho que simboliza, assim, toda essa... O momento que eles estavam passando, entendeu? Porque parecia estar tudo bem, assim, tudo ia dar certo. O Ian ia conseguir esse dinheiro. Estava dando tudo certo na vida da Iris também, porque eles tiveram todo um passado. Onde aconteceu um monte de coisa e eles passaram fome, assim. Então, essa frase fica bastante pra história e é importante pra vida. O meu livro favorito é a Resposta. Eu já falei dele várias vezes. E eu gosto muito da escrita da autora. Ela só escreveu um livro até hoje. Essa, de jeito. E já faz tempo que ela lançou isso. Então, já está na hora dela escrever outro. E ela escreve, assim, ela coloca... Ela cria todo um background, assim, pra todos os personagens que ela faz. Eles são muito reais. Eles falam... Tipo, no livro eles traduziram até, tipo, gírias, assim. A forma que as personagens realmente falam. Eu achei isso muito legal. Então, enquanto eu escrevia meu livro, eu não lia livros por ler, assim. Porque eu queria focar só no livro. Mas eu li... Eu comecei a reler esse livro pra lembrar do estilo de escrita dela. Que era o que eu queria pro meu livro. Eu nunca participaria de um reality show desse jeito, mintinho, igual ele fez. Porque eu sou uma pessoa medrosa. Então, eu nunca faria isso. Acho que a personalidade, assim, de Timberfax... O que ele faria, não. Mas, talvez, o jeito dele, que ele fala e tal, talvez sim. É porque, assim, eu já falei isso no vídeo. Cada personagem que eu escrevi, eu pensei, eu associei a uma pessoa que eu conheço. Só que, assim, não a pessoa completa. Eu não copio uma pessoa completamente e coloquei no livro. Eu junto, tipo, um traço da personalidade e o que eu sinto por aquela pessoa, sabe? Tipo, pra um personagem que não é pra ser um personagem muito amado, eu lembrei de uma pessoa que eu não gosto. Daí, eu meio que descrevo a personalidade daquele personagem baseado nessa pessoa. Mas a aparência eu mudei tudo, né? Pra evitar o processinho. Fazer ideia de onde tinha a ideia do livro. Mudei temas demais. Não, assim, é porque são temas muito amplos e que o livro já ficou grande o suficiente pra não ter como abordar mais, entendeu? Tipo, assim, muita gente falou da história da Lisa que queria saber mais dela, sabe? Tipo, tanto da família quanto, tipo, de tudo, assim. É um personagem que as pessoas gostaram bastante. E não tinha como, assim. Então, eu gostaria de ter, talvez, desenvolvido mais um tema. Mas não tinha como não falar de certos temas, já que é um livro sobre gravidez e adolescência. Então, tem uma série de coisas que rodeiam isso que eu precisaria ter falado. Então, eu não sinto falta de ter comentado sobre nada, não. Eu tô tentando me lembrar, peraí. Eu fiquei, ó... Se ele matar a Iris... Não, eu... Então, é porque assim, olha, por mim... Eu acho que... Um personagem, quando ele morre... Eu acho que é muito... É impactante. Aquilo fica gravado na pessoa. A pessoa lembra daquilo pra sempre. E meio que encerra um ciclo, sabe? Então, eu acho que é muito importante quando o personagem morre como um ponto de vista de autor, sabe? Então, enquanto eu desenvolvi o livro, eu tive que me controlar pra matar o menor número de pessoas possíveis, entendeu? Eu gostaria de ter matado mais. Pelo significado que a morte tem pra um livro, sabe? Eu acho que é... Ela... Ela choca e ela faz a pessoa pensar muito mais do que simplesmente... Enfim, tem que ter um motivo e tal, mas... Foi isso. Talvez eu tenha pensado sim. Talvez ela tenha morrido. Não precisa. Por que escolheu o nome azeitona e o que você achou do calor de São Luís? Então... Eu acho que eu posso falar o significado de azeitona porque tá no começo do livro, não tem problema. A azeitona é porque durante a gravidez, o médico geralmente compara o tamanho do feto com o tamanho de um alimento. Uma coisa... Daí no começo é uma lentilha, daí vai crescendo, vira uma goiaba. Entendeu? E a azeitona é o período quando a pessoa tá de três meses, eu acho, né? Foi quando a Emília começou a fingir a gravidez. Então, ela tem uma azeitona na barriga, que vai ser uma azeitona pra sempre porque ela não tá nem grávida. Então, teve outra pergunta, eu esqueci. Calor de São Luís. Ah, tá. Calor de São Luís. Pelo menos aqui tem um ventinho, assim. Lá no lugar que a gente tá, tem um ventinho que é bem forte. Eu fiquei um pouco... Meu cabelo um pouco pelo lado. Deveria ter cortado, vocês poderiam ter me avisado antes. Mas... É bem calor. Então, eu saí de Santa Catarina, que é onde eu moro, estava chovendo. Trouxe várias blusas de lã. Tava chovendo, tava frio. Daí eu fui pra São Paulo, já tava calor. Que eu achava que ia usar blusas de lã. Lá não usei. Daí eu tô com a mala cheia de blusas de lã. E não vou usar nem aqui, nem lá. Só ocupou espaço. Uma curiosidade, já conseguiu beber o Guaraná Jesus? Ainda não. Já. Mas você já recebeu. Bebeu no kit. Ah, então... Gente, duas pessoas que queiram falar alguma coisa agora pro Bruno. Tem também? Bruno, como é que foi ser meu youtuber, tanto o booktuber quanto o youtube de um novo? Então, quando eu comecei, tanto o blog quanto o canal... Eu acho que todo mundo que faz resenha pra internet, assim, não tem essa pretensão de ser um crítico, tanto quanto é um crítico de jornal. A gente quer compartilhar as nossas experiências e é por isso que os canais, os blogs são tão populares, né? Pra quem fala sobre livros. Então, eu comecei de uma forma mais divertida porque era uma coisa que eu gostava de fazer e eu falava super tranquilamente sem nenhuma pretensão de ser um crítico. Então, e o Bubarinho também foi porque eu comecei a gostar muito de fazer esses vídeos e eu vi que as pessoas estavam gostando e eu quis continuar fazendo. E eu meio que... Eu tinha muito medo de falar pra câmera, desde sempre, assim. Eu queria trabalhar como jornalista, só que eu queria só escrever. É que em diversos momentos, é... A Embiinha fala que se ela se apaixasse da mãe dela, é... Seria melhor, tanto pra ela, quanto pra mãe dela, pra melhorar o relacionamento dela. Queria saber se você tirou isso de alguma experiência sua ou de algum amigo. E é uma... Muito legal. Eu também percebo ela, assim, tipo... Se tu enjoou alguma coisa, seria melhor você afastar um pouco dela pra depois voltar e, sei lá, assim, né? Ela se melhora a isso. Sim, então. Eu percebo muito isso. Como eu falei, assim, o meu relacionamento com a minha mãe não é horrível. Mas, no dia a dia, a gente tem essas discussões totalmente sem sentido. Uma das... A primeira discussão que a Emília tem com a mãe dela no livro é quando ela entra no carro, a mãe dela dá um brownie, que ela tem em uma confeitaria... É um brownie, né? É um brownie, né? É, faz tempo que eu já... Eu não meio. Daí ela pega esse brownie, vai comer e a mãe dela já briga pra ela não deixar cair parelo e tal. Sendo que ela é uma pessoa de 17 anos, entendeu? Ela sabe que ela tem que colocar a mão embaixo pra comer o brownie, ela não vai derrubar. E são várias discussões, assim, desnecessárias que ela tem e também é essa experiência que eu tenho em casa. E quando eu saio de casa, quando eu fico um tempo fora, a minha mãe me manda, sabe, coraçãozinho, né? Sabe? Então, assim, é um relacionamento que a gente sabe que é bom, assim, um relacionamento ótimo existe entre mãe e filho. Só que, no dia a dia, a gente fica acostumado a brigar e isso acaba sumindo, entendeu? Então, eu acho que se a gente fica distanciado dessa pessoa que a gente tem, esse problema de convivência por um tempo, a gente acaba percebendo que aquele problema não é só de convivência, mas que existe muito amor ainda. Então, eu acho que sim, talvez seja uma solução. Eu já conversei com os meus amigos várias vezes sobre isso e a gente meio que chegou à conclusão, assim, de que é muito difícil mudar os pais, só que é muito difícil também a gente ter que lidar com isso, entendeu? Tipo, partir só da gente isso. Então, elas conversam, assim, também, spoiler. Elas conversam em algum momento e eu acho que isso é muito importante, mas se não der certo, eu não acho... Enfim, ela já... Ele lançou a Baora, meu primeiro livro, e eu nunca tinha parado para conversar sobre ele, para discutir os temas. Então, isso fez com que até eu entendesse melhor o meu livro e visse isso de outros ângulos, assim, né? Porque escrever é uma coisa solitária. Então, eu queria muito que tivesse um clube do livro assim, onde eu moro, que dá um consulso que se reúne. Eu achei muito organizado, maravilhoso. Então, eu queria agradecer muito. E quem não participa do clube, vem pra cá! E quem não participa do clube?